Hoje eu venho trazer uma super novidade aqui para o canal, na verdade duas em uma, então bora para o vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lohane Oliveira, você já deve conhecer esse canal, então seja muito bem-vindo novamente. Hoje eu vim trazer aqui uma super novidade que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Hoje, desde já eu quero pedir desculpas aqui pelos ruídos que você vai ouvir nesse vídeo, mas nós estamos aqui fazendo algumas obras em casa, então provavelmente você vai escutar aí algum barulhinho, mas esse é o momento que eu tenho para gravar esse vídeo, tá bom? Então me desculpa aí. Bom gente, desde o ano passado eu já queria trazer aqui para o canal a opção do clube de membros e agora em 2024 isso vai ser possível finalmente. Nós vamos ter dois níveis dentro do clube de membros, eu já vou explicar quais as vantagens de cada um, porque eles são diferentes, tá bom? O primeiro nível é para você que se identifica com algum dos temas que nós tratamos aqui no canal, já que nós falamos de diversos assuntos e você quer primeiro ajudar o canal de alguma maneira, né? Sendo grato, você com certeza é abençoado por algum desses vídeos e tem a oportunidade de colaborar financeiramente conosco para que a gente continue trazendo conteúdo de qualidade, continue abençoando a sua casa, a sua vida de alguma maneira. E essa pessoa também vai ter, é claro, algumas vantagens, então eu vou olhar aqui a minha colinha, tá bom? E vou falar para você quais são as vantagens que essa pessoa vai ter. De qualquer forma eu vou deixar o link aqui embaixo, você vai poder acessar. E também lá na primeira página, na página inicial do canal, já temos o botão de aderir, de participar, de ser membro do clube, tá bom? Então a primeira coisa é que essa pessoa, ela vai ter acesso antecipado aos vídeos. Então se você gosta muito do conteúdo aqui do canal, mas você assim, quer logo receber os vídeos que a gente vai lançar, né? O restante das pessoas que não é membro, também vai receber esses vídeos. Só que quem é membro vai receber antes. Essa é uma das vantagens da pessoa que se torna membro do clube. A segunda coisa é que terão os vídeos somente para quem é apoiante. Então os vídeos exclusivos para quem faz parte do clube de membros. A terceira coisa é, nós vamos dar respostas prioritárias aos comentários de quem faz parte do clube. Então assim, você que vai comentar vai ter uma resposta mais rápida na sua pergunta. Então se você tem uma dúvida ou você quer deixar um comentário, alguma coisinha, então vai estar lá a resposta para o seu comentário de uma forma mais rápida do que para quem não é membro. E também as pessoas que vão se tornar membros, também vão ter streams, né? Lives onde elas vão poder participar, porque será exclusivo para membros. Então eu vou deixar aqui, novamente, o link aqui embaixo para você poder acessar, ver os valores, tudo certinho, tudo direitinho. Lembrando que você pode cancelar a qualquer momento, tá bom? O valor é recorrente, ele é mensal e eu espero que você não cancele, mas é uma opção que toda pessoa vai ter, tá bom? É um clube de membros e ele pode ser cancelado a qualquer momento, tá bom? O segundo nível é o clube de leitura daqui do canal. Nós vamos dar início, ainda nesse mês de janeiro, a primeira turma do clube de leitura Casa da Mãe. Eu estou super animada com isso. Já nas minhas redes sociais, se você me segue no Instagram, você já viu aí algumas novidades e eu vou estar trazendo um pouquinho mais aqui nesse vídeo. Então esse primeiro nível é para os amigos do canal. Qualquer pessoa pode assinar, homem, mulher, qualquer pessoa, tá bom? Mas já esse segundo nível, que é um clube de leitura, ele é exclusivo para mulheres. Além de tudo, eu vou deixar aqui embaixo um link para você clicar e fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, que é para as pessoas que têm interesse e pretendem saber mais sobre o clube de leitura. Vou deixar tudinho aqui, lá também vai ter as informações de quais livros nós vamos estar lendo nesses primeiros três meses do ano. E se você ficar com alguma dúvida, você pode também deixar aqui nos comentários ou falar comigo no direct. Um grande beijo e eu espero que você tenha gostado dessas novidades, que você usufrua do que o canal tem proporcionado para você e o que vai proporcionar a partir de agora. Porque 2024 chegou e a gente chegou com tudo também. Então, um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo com mais novidades. Então, um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo com mais novidades.